Quando eu tento me aproximar de ti Tu dizes que não Que não queres te desiludir Não, não, não Ou quando até mesmo eu te faço sorrir Te pôs trancas à cara e te afastas de mim Eu nunca conheci ninguém como tu Que com o toco me faz feliz É mais forte que um furacão É mais que atração Como é que tu cantas nessa parte? Eu só quero que tu estejas aqui Boa noite, boa noite a todos Primeiro vou agradecer aqui ao Mix pelo convite Agradecer a vocês por estarem aí também Para nos ouvirem falar um pouquinho Então queria só um boa noite aqui Boa noite, boa noite a todos Boa noite É isso, muito obrigado Obrigado Milson Depois desse hit que tornou-se um hit nacional Que é o Deixo de Te Amar Nós, amadores e apreciadores do teu trabalho Sentimos a ausência do Milson no mercado Por quê? Na verdade eu quando lancei o Deixo de Te Amar Eu estava na véspera de estudar fora De estudar para a Escócia Tive a oportunidade de estudar De terminar os meus ensinos na Escócia Então fui para lá E quando o Deixo de Te Amar começa a tocar Eu nem sequer estava cá em Angola Estava lá estudar E comecei a receber chamadas Da pessoa que trabalha comigo até O Renato Começou a ligar para mim A dizer que o Deixo de Te Amar estava a fazer sucesso aqui Eu nem sequer estava a acreditar Pensei que fosse mentira Então eu apanhei o sucesso do Deixo de Te Amar aqui E não propriamente saí daqui para lá Ok, 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 ok E durante esse processo do Deixo de Te Amar Queres contar um bocadinho de como é que foi o Deixo de Te Amar? Contavas que seria um sucesso? Não contavas? Como é que é? O Deixo de Te Amar eu acho que... Ah, o Deixo de Te Amar é uma música que não queriam que saísse Não queriam, porquê? Não sei, mano Eu acho que Queríamos muito ficar naquela cena de Vou cantar o Renby Vou cantar o Renby Eu quero cantar o Renby E o Deixo de Te Amar Quando eu fiz Era um poema escrito E quando eu ouvi o instrumental Eu disse Eu tenho que transformar esse poema Em alguma coisa que eu possa sentir Alguma música E quando eu ouvi o instrumental achei perfeito E fiz Só que, epá Queriam priorizar outras músicas E deixar o Deixo de Te Amar Para mais tarde Para depois, epá É sempre aquela cena de tipo O artista faz aquilo que quer Que sente Mas a nível de negócio A gente As pessoas com quem tu trabalhas Sentem outra coisa Exatamente E tu como equipa Tens que tentar respeitar a opinião de todo mundo Mas eu fui muito chato Em relação ao Deixo de Te Amar Foi mesmo muito chato Porque Estás a ver aquela cena Quando tu estás a sentir Que é o encaixe perfeito Está tudo a acontecer E todos os Epá Para os teus instintos Parece ser para que todo mundo está a dizer Não É isso aqui É isso aqui É isso aqui E pronto Eu acho que se não fosse chato O Deixo de Te Amar Nem sequer tinha saído E talvez nem sequer Fosse Ou viesse a vir o sucesso O que foi Está a ver? Graças a Deus Depois fui chato Depois do Deixo de Te Amar Ficaste um tempinho Ausente do mercado Viesse nos dar um recuerdo Com o teu feitiço E a cena foi Eu lancei o Deixo de Te Amar Eu vim de férias Tive as minhas primeiras atuações Nem acreditava Porque a primeira vez Que subia ao palco Sentia as pessoas vibrarem A cantarem a música Começaram a gritar Eu pensei que tivesse alguém Atrás de mim Não posso ser eu Só para lembrar O pessoal lá em casa Isso foi propriamente em que ano? Isso foi 2003 De 2003 a 2014 2003 a 2014 Então foi um ano Inteiro De Deixo de Te Amar Foi O Deixo de Te Amar Foi lançado em setembro Se não me engano Setembro De 2003 Então 2003 a 2014 A música começou a tocar E eu só venho Para aqui Para Angola Em junho De 2014 Nas férias que eu tinha Junho de 2014 Então como disse Te ausentaste um bocadinho E voltaste com o Teu Feitiço Exatamente Então quando venho de férias Tenho essas primeiras atuações E aproveito Gravar o Teu Feitiço E já agora O Teu Feitiço Não era para mim Era para o Rei Helder Rei Helder Era para o Rei Helder Era para o Rei Helder Vou te contar a história Irmão É assim Estávamos no meio Das atuações Divulgação da música Deixou-te amar Graças a Deus Nos prometiu Andar por Angola toda E Eu estava no meu Fomos a Benguela cantar Eu estava no meu quarto do hotel O Ayres A pessoa que trabalhava comigo O Ayres no beat Saralta o Ayres Já Um rala para o Ayres Estava no quarto dele E eu disse Pô mano Eu estou aqui aborrecido Estás aí Eu faço alguma cena Alguma coisa assim E eu disse E ele disse Olha Estou aqui a fazer uns beats Por acaso Por Rei Helder Então vem aqui Vem ouvir Eu ouvi o beat Do teu feitiço Assim que eu ouvi aquela cena Dã 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 Descite Por favor Por favor Meu irmão Fofas Põe-se um cheirinho Do teu feitiço São 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 beat São senhor beat Saralta o Ayres Fez esse senhor beat Tornou-se mais um hit nacional Do Milsson Mas senhora Tais parabéns Se nunca disse Estou a dizer agora Acho que já te disse Tais parabéns Uma grande música Já disse Let's go É só para curtir Eu gosto do trânsito É só Queres-nos dar um cheirinho Por favor Dá-nos um cheirinho Nunca fui de sentir Ou de medir O que eu sinto por alguém Alguém Yeah Mantinha o coração A uma grande distância Para não chocar em ninguém Ninguém Mas tu vieste para me mostrar O como é bom amar O como é bom te amar Deste um propósito à minha vida Sinto-me a voar Mas estou a ficar maluco Maluco Não faz isso amor É a primeira vez que eu sinto amor E sou o que bate no peito amor Até parece feitiço amor Feitiço amor Teu jeito deixa perdido amor Vira homem grande sem juízo amor Até parece feitiço amor Feitiço amor Ai, 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 muito obrigado Por favor, palmas pro meu, Sam Família Palmas pro meu, Sam, por favor Muito obrigado, obrigado Obrigado Tornou-se também um hit nacional O teu feitiço Depois do teu feitiço Calma, deixa eu te contar a história do Rei Helder Ah, sim, sim, sim Tem razão, tem razão Então, no quarto ele mostrou o instrumental E disse, olha, esse é um dos beats pro Rei Helder E eu disse, bro Calma só, mano, calma Estamos à procura da próxima música Estávamos à procura E eu disse, epa Se eu fizer alguma coisa que tu gostes A música fica comigo Se não gostares Epa Podes dar o cota E eu fiz essa parte Tu vieste para me mostrar E ele disse, epa, meu irmão Fica Fica contigo E o resto, o resto da história, graças a Deus Vamos para Luanda e gravamos rapidinho E aí, como estava a dizer Tornou-se mais um hit nacional do Milsson E a partir daí começas a preparar o álbum A partir daí Eu sinto a necessidade até de interromper um pouquinho os estudos Para poder voltar Porque eu venho de férias Lanço o teu feitiço E vou de novo E mais uma vez recebo ligações a dizerem Mano, a tua música está a tocar E eu, incrédulo Começamos a receber contactos do Portugal Portugal O grupo Chiado A Sony A querer entrar em contacto Porque queriam lançar o álbum Porque o teu feitiço Mais do que o Deixa Eu Te Amar ainda Estava a tocar muito a nível da Europa Então eu vi-me na necessidade Tipo de interromper os estudos Fui direto da Escócia para Portugal Para finalizar o álbum E poder lançar E em 2015 lançamos o álbum 2015 Deste álbum É deste álbum que saiu sete anos? Não, desse álbum Sete anos saiu perto do show no Cine Atlântico Foi em 2017 Foi dois anos depois Desse álbum saiu Deixa Eu Te Amar Teu Feitiço O Diz-me Tu Que é muito conhecido como A música do piano na praia E essa é o Diz-me Tu Na lista das músicas mais ouvidas do álbum Está Deixa Eu Te Amar Teu Feitiço Diz-me Tu E Chega Mais Perto São as músicas mais ouvidas Qual é a história por detrás do Diz-me Tu? Diz-me Tu A história do Diz-me Tu Foi Literalmente Uma relação que estava a falhar Estás a ver? E aí E eu estava a perguntar É como se eu estivesse a perguntar Por que é que nós não tentamos? Diz-me motivos Para nós não tentarmos E aí a música Gira em torno dessa cena No decorrer da tua carreira Sentiste A necessidade de colaborar com alguém Neste álbum específico De colaborar com alguém E não funcionou Ou de colaborar com alguém E funcionou Olha Sendo sincero aqui contigo Por acaso eu estive a fazer Boas reflexões em relação a isso E o porquê que o meu álbum Não ter tido mais participações Eu acho que não Não tive abertura para tal Muita gente pensa Que eu quis fazer um álbum solo Mas tive uma participação Que era um dos produtores O Simon Solo Que participou no álbum Mas eu acho que Eu não tive Muitas aberturas Muitas Ainda estava muito desacreditado No mercado Talvez Muita gente pensava Esse é um puto que está a vir E pronto Vai já passar E etc Então Não tive muitas aberturas Para muitas participações Durante o lançamento do álbum Fizeste a promo Andaste pelo país Fizeste uma tour Conta-me lá Depois do álbum Qual foi o processo Como é que funcionou Depois do álbum Andamos a promover O álbum Primeiro fomos para Portugal Para fazer o álbum Infelizmente aqui Não temos fábricas Nem nada Então tem tudo O que vem de lá Fomos para Portugal Para Sei lá Começar a firmar os contratos Fazer os CDs E etc Fiz uma tour Em Portugal Primeiro Antes de vir fazer Uma tour em Angola Fiz essa tour em Portugal A minha primeira tour em Portugal E depois de ir para Angola E girei Aqui o país mesmo Todo Graças a Deus Com exceção acho que de duas Duas províncias E só depois Quando os CDs chegaram Demoraram por acaso Demorou uns dois ou três meses Por causa da alfândega Pela quantidade de CDs Tínhamos pedido E estava meio complicado E como já ninguém Estava a lançar álbuns Na Praça da Independência Meio que eu estava com receio disso E já não estavam a receber Grandes quantidades de CDs Assim posso dizer E a alfândega complicou um pouco E depois dessa tour em Portugal Vim cá Fiz essa tour em Angola E acabamos por lançar o álbum Na Praça da Independência Ah, entendi Então Mas o Setanos sai antes O Setanos sai antes A música Setanos sai antes O Setanos foi Pois álbum Pois álbum Pois álbum Foi um Pois álbum Era uma música Que eu gostaria Que fizesse parte do álbum Mas o Setanos aconteceu Quando nós Tivemos uma viagem Tivemos oportunidade De ir para o Brasil Fazer Tipo Como é que eu posso dizer Investigação de mercado Porque estávamos para fazer o show Aqui no No Sino Atlântico Então queríamos ir ver Muita coisa Para poder aprender E trazer para aqui E eu tive a oportunidade De conhecer instrumentistas E etc Foi aí que eu faço a música Setanos Ok, ok, ok Então Fufas Chutei o Setanos Só para curtirmos um bocadinho E Depois família Quem tiver alguma pergunta Para dar aqui ao meu É só Mandar vir Está tudo diferente Entre nós dois Um eu te amo Saturno Um oi Primeira crise Nesses sete anos Pensava que era só superstição Algumas da minha imaginação Eu sinto que já está a causa da luz Eu quero acreditar que isso é só mais um ciclo Que tudo vai voltar como era no início Sem me desculpar por impulsos e falhas Amadurecemos olhando para trás Eu tento te encontrar lá no fundo Um sorriso Eu tento te tocar Despertar Teus instintos Mas é que fiz farsas Com a pele suada E corres para o banho Para eu não mudar Olha que isso é só uma fase Não somos covardes Sei que não é tarde Agora vamos passar para a parte Não menos importante Da história do Milsson Que é a nova música Que conta com a participação Do Kelson Mosfonte E do tio Edson Da TRX Que tem como título Se eu pudesse Conta-nos lá um bocadinho Do processo de produção Dessa música Se eu pudesse Se eu pudesse Por acaso É uma música Que eu tenho feita Desde 2014 Mas que foi sofrendo Várias mutações Ao longo do tempo E eu gravei em 2018 2018, 2019 No estúdio do Junior Junior Beat E ainda sentia Que tinha alguma coisa Que estava a faltar Estás a ver? Acho que devia Epá, não sei E foi quando eu tenho a ideia Porque eu já tinha Duas músicas gravadas E eu disse Epá Eu quero fazer uma música Com o Kelson E quero fazer uma música Com o Edson Então vou enviar os dois Juntaste os dois Não, mano A cena era a seguinte A probabilidade de um Escolher uma música E o outro Escolher outra música Era tipo O Bué Grande Então epá Vou enviar as duas E talvez um escolha uma O outro escolha outra E os dois escolheram A mesma música E também foi um sinal Um indício Que a música Estava no bom caminho Então seguimos Seguimos por aí Já tem um videoclipe Disponível, né? Já, já está A música já está disponível Em todas as plataformas digitais Então pronto Acho que podemos ouvir O seu pudesse Claramente Claramente, irmão Vamos bazar Ei Lembro do cabelo Na minha cara Lembro do teu corpo A deslizar na minha cama Baby Como é que te perdi? E não era pra ser assim, não Tô confuso Nem consigo agir Não falas comigo Por favor Só fala comigo Baby Dá-me uma chance De dizer Que foi por ruim Que não estou a entender É que te perdi E se eu pudesse Voltar àquele momento Eu poderia a Deus Para nos congelar no tempo Nós éramos tão lindos juntos Tínhamos tantos manos É se eu pudesse 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 Eu recuava no tempo Mudava atitudes Corrigia alguns erros Mano Sei que tu aturaste os meus defeitos Baby girl Estava muito longe de ser perfeito Me and you Nós os dois contra o mundo Horas pareciam segundos Quando nós estávamos juntos Agora que estás longe Estou tão lonely Pois I beat is only E o apoio dos homens Só quero de volta a minha mina Estou condenado E te amar a minha sina E se eu pudesse Amor no tempo eu voltaria Só para corrigir Todas as minhas porcarias Sei que estás maluada Sei que estás cansada Prometi mudanças Mas não mudei nada Estou sentindo a alma Sinto a tua falta Vem Pode receber Eu juro que eu não sei Não era pra ser assim não Estou confuso Nem consigo agir Não falas comigo Por favor só fala comigo Baby Dá-me uma chance de dizer Que eu fui bobo E que não estou a entender Como é que eu te perdi Baby Se eu pudesse Voltar àquele momento Eu poderia até os varados Congelar o tempo Nós éramos tão unidos Juntos Tínhamos tantos manos Se eu pudesse Ei Se eu pudesse Eu vou a cada mês aqui Fazer mesmo pedir Só cantar Até os irmãos que estão ali na parede Também vão cantar comigo Porque eles vieram aqui Participar na cena também Bora lá Manda som Tu vieste Para me mostrar Manda vir Tu vieste Para me mostrar É a primeira vez Que sinto amor Bora lá Meu irmão Não faz isso amor É a primeira vez Que sinto amor Sim senhor Ele tentou Ele tentou Ele tentou Tu vieste Para me mostrar Bem mal Bem mal Viste a sua mão? Viu a sua mão? É mal Eu nunca conheço ninguém Como tu Eu nunca conheci ninguém Como tu Eu nunca conheci ninguém Como tu Mas tu vieste Para me mostrar Mas tu fica maluco Maluco Não faz isso amor É a primeira vez Que sinto amor Sim senhor Esse é o público Do Omix Uma salva de palmas Para vocês Muito obrigado Por terem participado Pufas Posso cantar Só um pouquinho Para vocês Mas não é para terminar Mano Sá chavor Chuta aí Fufas Vamos lá Obrigado a todos Nosso convidado O Milson Omix Muito obrigado Meu irmão Quem souber Cantar comigo Divirtam-se Milson Ai 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 Me fugiram Os guardei Os guardei Os guardei Vocês todos O como é O como é bom Teu jeito Tu vieste Tu vieste para me mostrar Como é Como é bom sonhar Teu jeito Oh 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 Yeah Oh 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 Yeah 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 Muito obrigado minha família, uma boa continuação, um bom estilo pra vocês Como o Mix disse, esse é o início do Explica O Mix, tamo junto pra sempre meu irmão, obrigado Armazém Boa continuação